O BOP fez operação e quando o BOP vai, é cada enxadada, três minhocas. O dito popular é cada enxadada uma minhoca, né? O BOP vai, cada enxadada, o Fábio Número vem no mínimo três. E foi o que aconteceu nesta ação do BOP em Barreiros e Viguaçu, bota no ar. Os presos foram trazidos aqui para a Central Regional de Plantão Policial, aqui em Barreiros. A operação foi do BOP, que prendeu três. Um aqui na região de Barreiros, na chamada Rua Velha, a Rua Eliberto Wilson, e os outros dois do Jardim Janaína, já no município de Viguaçu. Segundo informações do pessoal do BOP, foi um levantamento feito pelo P2, pelo P2 Serviço de Inteligência, em cima deste indivíduo. O Daniel Rezende Rodrigues, contra ele, tinha dois mandados de prisão preventiva em aberto, por vários créditos, mas ele atuava no tráfico. Com ele, a polícia apreendeu 100 gramas de rachixe, uma certa porção de maconha já preparada para o tráfico, e R$ 5 mil em dinheiro proveniente do tráfico de drogas. Depois, a polícia prendeu este. O BOP prendeu o Jonathan Araújo Silva. Ele também estava no esquema para ser capturado na noite de ontem e foi pego com 897 comprimidos de êxtase. Ele traficava aqui na região, segundo informação do Batalhão de Operações Especiais do BOP. Este último estava junto com o Jonathan. É o Lucas Camilo dos Passos. Ele estava com munição de calibre .38 no bolso. A arma ele deve ter jogado fora. Nenhuma arma foram apreendidas com os três na operação do BOP. Mas todos já tinham passagens pela polícia. Esta montoeira de comprimidos de êxtase vale muito no mercado de drogas sintéticas aqui, na região da Grande Florianópolis. O delegado, que estava de plantão aqui, meteu flagrante nos três.